Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como inserir o contrato de prestação de serviço no sistema. Então a gente tem aqui um contrato no Word, todas as cláusulas, um contrato bem simples, o logo, então vamos lá. Primeiro eu vou copiar o contrato inteiro, vou vir aqui no sistema em secretaria, desculpa, acadêmico, modelos, aqui tem vários tipos de documentos, eu vou cadastrar um contrato, inserir o novo, então vou colocar aqui, contrato, prestação, serviços educacionais, o ano vai ser vinculado a 2018, você vai colocar sempre o ano aqui, o tipo matrícula, é um documento de matrícula e aqui a gente vai colar o nosso contrato que a gente copiou do Word. Beleza? Aqui ele vem uma linha a mais aqui, deixa eu apagar, tudo certinho, legal, a imagem, vocês viram aqui que tem o logo, ele não veio junto, eu vou ensinar vocês como que faz para colocar o logo da escola aqui, então a gente vem aqui, aqui ó, simbolozinho da imagem, localizar no servidor e a gente vai ter que pegar essa imagem que está salvando o nosso computador e salvar no servidor do sistema, então adicionar o arquivo, vou procurar aqui onde está a imagem, está aqui na minha área de trabalho, está aqui meu logo, eu vou colocar no sistema, vou colocar um tamanho um pouco menor nela, que eu acho que ela está muito grande aqui, só um 80, alinhamento, beleza, ok, então, estou com a imagem aqui igual, estava no Word, ficou igualzinho, dá para colocar aqui do lado se você quiser, dá para fazer de várias formas, beleza, aqui ó, a gente tem, não sei se vocês perceberam aqui em cima, as variáveis, o que são as variáveis, as variáveis são todas as informações que tem no sistema, você consegue puxá-la nos documentos, então, por exemplo, aqui, o contratante, onde está, ou o seu contrato deve estar um espaço para preencher na mão, ou um espaço em branco, a gente vai pegar ela, contratante, sempre o responsável financeiro, e substituir pela variável responsável financeiro nome, é só eu clicar em cima, aqui, você viu que eu selecionei, e é só clicar em cima, ele vai trocar por uma variável, e daí, toda vez que eu for imprimir esse contrato, já vai ter a informação do nome do responsável financeiro do sistema, e ele vai puxar automaticamente, então, nacionalidade aqui, a mesma coisa, nacionalidade, e você tem aqui, para todas as informações, informações, então, as informações da escola, como razão social, cidade, então, aqui embaixo, seria a razão social, aqui seria o nome fantasia, por exemplo, o CEP, o endereço, aqui está fixo, né, essas informações, como é da escola, é sempre a mesma, nem sempre você vai precisar colocar variável, caso você tenha mais de uma unidade, qualidade, aí é interessante você usar a variável, porque depende da turma que você for gerar o contrato, ele já vai puxar da unidade certa, então, beleza, aqui, ó, você vê que ficou também uns espaços bem grande entre uma linha e outra, isso é porque a formatação do Word é diferente da do sistema, então, aqui a gente consegue fazer rapidinho, a gente pode ir arrumando, bem simples, tá, aqui eu tenho as informações financeiras, então, você quando estiver cadastrado no sistema das anuidades, também vai ter aqui os valores das anuidades, você vai ver que o financeiro tem bastante variável, então, você também consegue trocar, o valor da anuidade desse aluno, você substituir aqui, cadê, o valor total, seria o valor total do aluno, na hora que for imprimir o contrato, já vai puxar o valor total, a quantidade de vezes, o valor de cada parcela, eu vou arrumar aqui, ó, o tamanho do contrato, beleza, esse aqui eu não vou ficar fazendo tudo, senão vai ficar muito extenso o vídeo, mas vocês viram como é bem simples de fazer, aqui embaixo, a gente tem um campo para colocar o local, a gente pode pegar aqui na parte da escola, colocar a cidade da escola, e essa parte aqui, a gente troca bem aqui na variável tempo, coloca a data atual completa, e ele já vai puxar a data de hoje, aqui temos os campos para assinatura, se você quiser, dá para colocar um do lado do outro, daí é só você criar uma tabela, se tiver alguma dificuldade com isso, você pode entrar em contato com o suporte, que o pessoal vai ajudar vocês, mas o que vocês podem ver, é bem simples, inseriu aqui, só salvar, temos algumas opções para gerar o contrato, a gente pode gerar individualmente por aluno, por exemplo, pegar aqui um aluno, clica aqui no chapéuzinho para ver a matrícula, né, documentos, então o contrato que eu cadastrei está aqui, cliquei em enviar, você viu, puxou aqui, o ITS22, que é o nome do responsável financeiro, a nacionalidade não puxou nada, porque não estava cadastrada, olha lá, a variável da razão social que eu coloquei, ele puxou aqui, beleza, já fica seu contrato aqui certinho no sistema, você consegue mexer na fonte, tamanho, tudo certinho, a cidade, a data de hoje também veio, beleza, outra opção também que você tem, é imprimir esse contrato em lote, a turma inteira, então você vai em relatório documentos, emissão de documentos em lote, e você consegue selecionar uma turma, então vamos pegar uma turma qualquer aqui, segundo ano, segundo ano, acho que não tem nada aqui, terceiro ano, você pode tirar o requerimento, fazer só o contrato, e aqui vai ter todos os documentos que você cadastrou, o contrato aqui, e ele vai gerar o contrato para todos os alunos, tá bom, começou outro, beleza, então vocês podem fazer isso, vocês podem pegar o seu contrato, inserir no sistema, trocar as variáveis, e qualquer dúvida, vocês falam com a gente que a gente ajuda vocês, se vocês perceberem que a formatação não ficou legal, alguma coisa, beleza, beleza,